Já tentei de várias formas me entender Declarei todo amor Me fiz poeta, cantei pras estrelas Mas você me ignorou E me fez sofrer De amor, quer me matar De amor, posso morrer De amor, venha me salvar Posso morrer, de amor Quer me matar, de amor Posso sofrer, de amor Venha me salvar Posso morrer, de amor Preciso de você Pra minha vida mudar Pra minha luz acender Pra alegria voltar É só você E o meu sorriso fluir Vivendo amor sem mudar E finalmente surgir o amor Quer me matar, de amor Posso morrer, de amor Venha me salvar Posso morrer, de amor Quer me matar, de amor Posso sofrer, de amor Venha me salvar Posso morrer, de amor Já tentei de várias formas Já tentei de várias formas Entender Declarei Todo amor Me fiz poeta Cantei pras estrelas Mas você me ignorou E me fez sofrer De amor De amor Quer me matar, de amor Posso morrer, de amor Vem me salvar Posso morrer, de amor Quer me matar, de amor Posso sofrer, de amor Vem me salvar Posso morrer, de amor Eu preciso de você Preciso de você Preciso de você Pra minha vida mudar Preciso de você Morrer de amor Quero me matar de amor Posso sofrer de amor Posso morrer de amor Quero me matar de amor Posso sofrer de amor Vem me salvar Posso morrer de amor